Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim. Olá, tudo bem? No TV Imóveis desta semana, além de você conferir dicas de economia de energia, você acompanha curiosidades da construção civil, informações do mercado imobiliário e uma entrevista esclarecendo as principais dúvidas sobre o hostel, que tem ganhado muito espaço nos últimos anos aqui no Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no TV Imóveis. Apesar de bem popular, ainda muita gente tem dúvidas sobre hospedagem em hostel. E hoje nós viemos em um hostel aqui em Sorocaba para esclarecer as principais dúvidas. Ao meu lado, a Mariana Rossi. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso programa TV Imóveis e muito obrigada por nos receber aqui em sua casa. Muito obrigada a vocês pela visita. Bem, Mariana, para quem está nos acompanhando, vamos ser bem claros, até mesmo para não haver dúvidas. O que na verdade é um hostel? O hostel, ele se caracteriza por ser um ambiente compartilhado, né? E também, assim, já na estrutura dele, na organização, na montagem dele, tem esse cuidado de apresentar para os hóspedes a cidade. Então, a gente procura estar sempre muito bem informado sobre o que acontece aqui, culturalmente, eventos da prefeitura, eventos culturais, eventos do meio ambiente. Então, é essa oportunidade de você vivenciar e experienciar a cidade de uma maneira muito mais próxima. Ter mesmo uma experiência de como viver ali, como estar nesse espaço com outras pessoas. A oportunidade de conhecer pessoas de várias partes. E qual que é a principal diferença, digamos, de uma hospedagem de hotel para um hostel? Olha, a palavra que a gente ouve muito aqui é aconchego. E essa sensação de se sentir em casa. Então, eu acho que tem a ver com quem realmente busca ir para um outro lugar, mas não perder essa sensação de acolhimento, de aconchego, de estar em casa, de ter acesso fácil a outras pessoas, de poder recorrer a elas caso alguma necessidade surja, ou mesmo para passear, ou para conversar. Para o hóspede Éder, o hostel traz todo esse conforto. Daí eu precisava vir em Sorcaba melhor que hotel, daí eu achei. Falei, vou nesse daqui, vamos ver, vamos fazer um teste, ver se é bom ou não. Fica apenas uma noite. Daí eu fiz, porque uma noite gostei, acho que eu fiquei umas duas noites a mais ainda. Muito bom, e portanto, retornei de novo aqui. Porque foi, torna-se uma família para mim aqui. Não conheço muita gente aqui em Sorcaba. E além de todas essas vantagens que você me passou, essa questão do acolhimento, a questão de você estar em família e tudo mais, quais as características, as vantagens que vocês também oferecem? A gente oferece café da manhã, né? E toda a roupa de cama, todo o cuidado com os dormitórios, com os espaços. A gente oferece o Wi-Fi, a recepção 24 horas, a possibilidade de uso de todas as áreas compartilhadas da casa, da cozinha, todos os equipamentos da cozinha. O que é muito bacana é que a gente tenta também, de alguma maneira, integrar as pessoas que vêm aqui, né? A cidade, através de eventos. Então, toda terça, por exemplo, a gente realiza a Terça Orgânica, que é uma feira de orgânicos, onde são vendidos produtos orgânicos, comidas, bebidas na hora, apresentações musicais. E acaba sendo uma noite semanalmente, assim, aberta ao encontro. E em questão das reservas, Mariana, qual o cuidado que vocês têm? Até mesmo porque, como a gente conversou, vocês recebem pessoas de todos os lugares, digamos assim. Então, eu acredito assim, a gente entende aqui como um espaço mesmo bem intimista. Nós temos hoje 10 leitos, então a possibilidade de até 10 pessoas. A gente trabalha muito através de indicação, né? Pela internet, através de amigos e espaços mesmo que desenvolvem eventos culturais. Então, as pessoas que vêm dar oficinas, dar cursos, vêm se apresentar na cidade. A gente já tem esse contato e fica ali acontecendo, de certa forma, um filtro, né? A gente acaba sabendo quem vem aqui. A gente acaba conhecendo e sabendo quem vai estar aqui com a gente. E já que você falou na questão do quarto, são quartos compartilhados ou individuais? Como que funciona? Nós contamos com dois quartos compartilhados para até quatro pessoas. O que também é uma vantagem do nosso espaço. Porque muitos hostess têm quartos de até 18 camas. Então, aqui, mesmo no quarto compartilhado, você ainda preserva. Poucas pessoas. Sim, sim. E a gente tem um quarto privativo para até duas pessoas. Então, no caso, o casal ou uma pessoa, duas pessoas. Tem essa opção. E, assim, para quem ficou super curioso e, de repente, tem a vontade de também criar um hostel como vocês. É um processo muito burocrático? Como que funciona? Os hostess, eles têm, por natureza, essa característica, assim, quando eles surgiram na Europa, é a questão dos albergues da juventude, né? Eles eram conhecidos como albergues. Então, a característica de dar nova vida a velhos espaços. Então, a gente está aqui numa casa centenária, né? Que estava, de certa forma, abandonada. E a gente deu esse novo significado a ela. E essa é uma característica dos hostess. O hostel, em si, na questão de hotelaria, é, então, um segmento que ainda está se entendendo, entende, burocraticamente, como é que ele se coloca, porque ele é muito, ele é diferenciado. Sim. Ele é uma nova proposta de economia, uma nova proposta de hospedagem. E a oportunidade mesmo de estar reforçando conceitos muito importantes para o mundo hoje, eu acredito, que é esse da generosidade, do respeito que você tem que ter em um ambiente compartilhado. E não é um processo burocrático, então, nesse sentido, é importante você ter um CNPJ, né? A gente atua como uma empresa, apesar de ser uma casa. E alguns outros detalhes. Acredito que o principal é o desejo mesmo, de trabalhar e atuar nesse segmento. Perfeito, Mariana. Foi muito bom estar aqui na sua casa. Muito obrigada por você ter nos acolhido. Obrigada a vocês. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro de dicas de economia de energia. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba. O Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos oito condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. Dois condomínios já estão em construção com obras aceleradas. O Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas e sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, IP mercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim, sua família vai adorar viver aqui. Panorama Campolim, sua família vai adorar viver aqui. Panorama Campolim, sua família vai adorar viver aqui. Voltamos com o TV Imóveis e agora você confere dicas de economia de energia. Olá, eu sou o Luz Cláudio da Viridian e vim aqui mais uma vez apresentar a vocês dicas de economia com energia elétrica. Hoje nós vamos falar de economia usando iluminação eficiente, iluminação com tecnologia LED, que é a troca da lâmpada convencional, uma pequena adaptação elétrica e a instalação do LED, que é o que foi feito aqui nos estúdios da TVR, que é a TV regional aqui da região de Sorocaba. Hoje nós vamos contar com um testemunho, que é mais importante do que eu falar das teorias, das contas que podem trazer os benefícios a vocês, é ouvir os próprios clientes. É um tema interessante ouvir o que o cliente tem a dizer sobre a experiência que ele teve com a nossa ação. Agora estamos aqui com o Marcos Belli, que é o diretor da TVR, para explicar um pouquinho da experiência prática deles com o retrofit que fizemos aqui na TV. E aí Marcos, como foi a experiência para vocês? Pois, tudo bem? Para nós foi muito positiva. Faz mais ou menos um ano que fizemos uma substituição das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED. Nesse período tivemos uma economia média de 30% a 35%, mesmo com a instalação de mais dois aparelhos de ar-condicionado. Então foi uma experiência muito positiva para nós. Bacana. Vocês veem que o LED muitas vezes acha que a iluminação não é importante na economia. Depende de cliente a cliente. Por exemplo, em uma residência, é natural que não houvesse uma economia tão grande com a substituição de lâmpadas, porque a gente não usa iluminação à noite muito tempo. Mas no escritório, como aqui, eu tenho certeza que o resultado seria muito bom. Que bacana. Fico muito feliz. Sem dúvida. Pelo perfil da empresa, por nós gravarmos em média 15 programas por semana, a iluminação é muito importante e está ligada praticamente 18 horas por dia direto. Então foi de suma importância a substituição por LED. Foi um projeto feito pela Viridian. Enfim, eu recomendo. Acho que as pessoas têm que perder esse receio de encarar isso como um custo e encarar como um investimento. Deixe ser mais um cliente satisfeito com as soluções da Viridian. Se você tem necessidade de economia de energia, entre em contato conosco. Faremos um projeto e tenho certeza que apresentaremos soluções que deixarão tão satisfeitos quanto o Marcos está. Você conseguiria ficar confortável a uma temperatura de 60 graus negativo? Uma família norueguesa com quatro filhos aceitou o desafio e hoje vive numa ilha localizada na região do Círculo Ártico. Para viver nesse local paradisíaco, foi necessário se proteger contra ventanias e temperaturas extremas. Por isso, a casa possui um domo de vidro para protegê-la. A casa lembra uma cabana de hobbit com um ar futurista no exterior. Tudo por lá é sustentável. Estão abertas inscrições para a 89ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção. Os interessados devem se inscrever no site do evento até o dia 15 de maio. Estamos encerrando mais uma edição, mas para você que quer rever essa ou outras matérias, basta acessar o nosso site e assistir o programa na íntegra. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento. Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim.